Valeu galera, Luciano Jatová aqui, hoje quinta-feira, dia 19 de janeiro, partindo para mais um dia de trabalho, graças a Deus, Instituto Carioca, núcleo de Austin, vamos que vamos. Brincadeira de agilidade com as crianças aqui, cada criança tem que ficar com um bambolê, é dois por cada bambolê, voltou. Bola Jô, ele está te ganhando, ele está de 6 pontos, agora tem que dar inteligência, ele tem que finalizar. Isso, 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 vai, vai. Não vai pegar, analisa, tranquila aí. Bola Jô. 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 Olha o rosto dela, Alvinha. Olha o rosto dela. Cheguei no ponto do ônibus, pegar o ônibus e sair embora. Acabou o trabalho agora. Para variar uma chuva. Toró, dilúvio aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos que vamos, glória a Deus. Não vamos reclamar da vida não. Bola para frente. Valeu, galera. Acabei de chegar na minha casa agora. Graças a Deus, glória a Deus. E... Desde seis horas da manhã. Da dez e meia da noite. Um dia. Hoje você quer ver meus status. Passou um dia vendo o que eu faço. Valeu, galera. O que eu faço, galera? O que eu faço? Menos de 20% de... O que eu faço? O que é isso?